Gente, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês que tem casa suja demais e casa limpa demais, que a gente nem sabe por onde começar. Ao contrário daquela casa do menino e do adolescente, que vocês verem como que é, né? Que é difícil. Tem apartamentos assim também, ó, limpinho, que a gente simplesmente fala assim, sério? O que precisa limpar? Esse apartamento aqui, gente, é super fácil de fazer. Eu só tenho que tirar a poeira, passar o veque nos chãos, lavar o chão e os banheiros. Gente, olha que banheiro mais lindo. Aqui tem uma banheira e olha a limpeza. Essa casa aqui é de 15 em 15 dias, mas dá pra vocês verem a diferença, a limpeza. O banheiro, você rejunte branquinho e não é porque ela não suja, não, é porque eu mantenho a casa desse jeito. Então, aqui é onde que faz, né? As necessidades. Gente, olha isso aqui. Olha o tanto de espelho que tem. É um apartamento alto também. Tudo eu tenho que limpar. Então, de 15 em 15 dias são os espelhos, mas a prioridade dela é o chão. E olha como que eu deixo brilhando, tá? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem que sim, eu também tenho apartamentos que são super fáceis de fazer. Pra vocês terem uma ideia, porque todo mundo ficou abismado, né? Todo mundo ficou abismado com a casa do menino. Ali também tem um outro banheirinho. Tem muitos banheiros. E, gente, olha o detalhe desse teto. É maravilhoso. É um apartamento bem amplo, mas é lindo. Uma lareira. Aqui tem um outro banheirinho também. Olha a limpeza. Olha a perfeição. Então, tem casa muito suja e tem casa também muito limpa. Porque a gente entra e fala assim, sério? Você precisa de alguém pra limpar? Olha o tamanho da sala. Novamente, olha o detalhe do teto, gente. Que é muito lindo. Olha. Olha que coisa mais linda. A gente tem o lustre. Acabei de limpar. Deixei tudo brilhando. Essa cozinha, maravilhosa. Super alta. Olha o tanto de armário. Novamente, o detalhe de gesso no teto. Todo trabalhado. Mas essa cozinha, gente, olha só. Olha que show de cozinha. Ampla. Bastante gabinetes. Olha o tamanho dessa ilha. Uma ilha enorme também. As geladeiras que mais parecem um armário. Olha o tamanho da geladeira. Juntamente com o freezer aqui embaixo. Aqui tem outra salinha também. Aqui tem outra salinha também. Eu já limpei tudo. Tá tudo cheiroso. Mas só pra vocês terem uma ideia. De um apartamento organizado e muito limpo. E outros muito sujo. E outros muito sujo. Apesar que é muito chão. É muito chão pra esfregar, gente. Esse chão de madeira fica bem sujo. Então, pra gente manter, pra ter o brilho, tem que esfregar mesmo. Mas essa cozinha é um encanto de cozinha. Vocês não acham? Aqui também tem uma lavanderia. Juntamente com outro banheirinho. Mas olha que apartamento eficiente e super organizado. Então, foi mais pra mostrar pra vocês que sim, também tem casas arrumadinhas. Casa que as pessoas mantêm tudo organizado. Pra vocês não ficarem assustados só com a casa do menino ou com a casa do adolescente. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas. Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha pra cá. Se inscreva. E venha participar. Se inscreve, vai. É de grátis. Você não paga nada. Espero muito que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Lindo, né? Lindo, gente. Muito lindo.